Meio ambiente é o tema dessa questão e ela diz o seguinte, o que é convívio social? Na verdade, falando meio ambiente, mas isso aqui está relacionado à matéria de cidadania, né? Interação social e cidadania, que está dentro do módulo de meio ambiente. Na letra A diz, é viver de forma harmoniosa com a sociedade, ok? Exigindo seus direitos e cumprindo seus deveres e obrigações. É, de forma com que as pessoas o respeitem. Beleza, parece que está ok. O que é convívio social? São as leis de quem mora na cidade? Não há absolutamente nada a ver, né? Lei faz parte da legislação e não parte do convívio social, a boa relação social. É o direito de falar o que quiser? Pense comigo se isso aqui vai dar bom. Não dá não, né? Está fora. É aquele cidadão que prestou o serviço militar. Olha, prestar o serviço militar é um dever de cidadania que o camarada presta. Ele tem que prestar isso, né? Os homens maiores de 18 anos. Mas isso não tem relação com o convívio social, não. Não é porque você prestou o serviço militar que você é uma boa pessoa, fácil de se conviver. Ou não é? A resposta é a letra A. Nessa questão, daria para aplicar a técnica do elefantinho, né? Qual que é a técnica do elefantinho? Quando a gente tem uma alternativa que é muito maior do que as outras. Quando você corre o olho na questão, se visivelmente essa letra A aqui chama a atenção. E quando acontece isso, é 80% de chance da alternativa maior ser a resposta, tá? Então se você não tinha noção nenhuma da resposta aqui, poderia chutar usando a técnica do elefantinho. Iria de A e ia acertar.